Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Espero que você esteja gostando desses conteúdos, esteja comentando, esteja curtindo também e compartilhando, porque se você está gostando desse conteúdo, você pode proporcionar às pessoas do seu círculo para que eles conheçam esse conteúdo também, que é muito transformador, realmente. Vamos lá para a sacada quântica de hoje. Veja bem, desabitue-se de julgar as pessoas para desativar velhas redes neurais, viciadas em viver no passado. Não confunda seu medo de algo acontecer com as expectativas que você gera sobre os outros. Um novo mundo só pode surgir a partir de você. Reprograme-se. Gente, o meu trabalho está muito voltado exatamente para ensinar as pessoas a darem um salto quântico na mente. E o salto quântico na mente é uma mudança de percepção. É a necessidade da reprogramação. A reprogramação significa que você pode, de repente, estar utilizando a mesma forma de ver o mundo, você pode estar pensando sempre de uma mesma maneira, você pode estar lidando com as suas emoções sempre de uma mesma maneira e, com isso, você está construindo para você sempre a mesma realidade. Então, o que esses conhecimentos ensinam é que você pode sair desses vícios, que são exatamente as redes neurais, os arquivos de memórias criados no passado, que faz com que você olhe para a realidade sempre da mesma maneira. E você também termina julgando as pessoas com base nessas informações, nesses arquivos de memória. Então, quando você tem consciência disso e sabe que você pode aprimorar as suas memórias, renovando-as, não é que você acaba as memórias passadas, mas se você não visita essas memórias e, ao mesmo tempo, você passa a visitar novas memórias, como é que eu crio novas memórias? Eu crio conversando com pessoas que tenham conhecimentos diferentes do meu, pessoas que saibam até mais do que eu em um assunto ou mais de um assunto, isso renova o seu cérebro, fazendo uma viagem, conhecendo um novo país, uma nova cultura, lendo um livro, entra na internet, tem tanta coisa boa no YouTube, na internet gratuita, eu mesmo todo dia disponibilizo um vídeo gratuito, então tem muitos conteúdos de qualidade, procura coisas boas de qualidade, não distração para você ficar ali só de... só perdendo tempo, sua energia ali e se desfocando do que você faz, mas procura coisas que elevam você, procura pessoas que fizeram a diferença no mundo, pessoas que viveram com propósito, entendeu? Porque a gente precisa ter, digamos assim, em quem se espelhar, pessoas que motivem a gente para ir para um outro nível, um nível acima do que a gente está. Então é dessa forma que você sai da mesmíssima, é dessa forma que você sai de uma atitude repetitiva, uma atitude viciada e muitas vezes desconectada do que você realmente quer. Procura se conectar a quem está no teu campo vibracional e à medida que você qualifica esse seu mundo interior, você vai ver que naturalmente pessoas interessantes vão começar a se aproximar de você, livros interessantes vão aparecer no seu caminho, revistas, dicas interessantes, filmes, enfim, vídeos, exatamente porque você está criando, é isso que a lei da atração mostra, você está criando esse campo atrativo em torno de você e nós atraímos o que é semelhante ao nosso estado vibracional. A partir do momento que você tem consciência disso, você vai qualificando cada vez mais, focando naquilo que você realmente quer e você vai ver que o mundo, como se diz, o universo vai conspirar para aquilo que você está buscando realizar, para aquilo que você está focado em realizar, aquilo de fato se manifesta na sua vida. Ok? Então põe esse prato e depois me conta. Se gostou, curte, se inscreve no nosso canal, compartilhe esses conhecimentos e lembre-se que toda segunda-feira eu respondo uma pergunta na TV Saúde Quantum. Se você tem alguma pergunta a me fazer, vai lá no nosso canal, você já está no nosso canal aí, só é você colocar aí TV Saúde Quantum e aí você pode deixar uma pergunta para mim toda segunda-feira, eu respondo uma nova pergunta e quem sabe na próxima eu esteja respondendo a sua. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso especial para você. É o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente, é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você, ok?